Olá a todos, sejam bem-vindos a Loot River, mais um jogo indie que está disponível no Game Pass e eu lembro-me de ver este jogo entre os finalistas do Indiex e portanto mistura um conceito de exploração de masmorras, um dungeon crawler, mas com elementos tetris em que podemos basicamente mover as plataformas onde as personagens se exploram e portanto ainda não o joguei, queria gravar este vídeo já, estou aqui há um tempo, este jogo saiu no início de maio e portanto vamos então fazer novo jogo, introduzo o nome, ok, Rui, a mortalidade é um presente agridoce, a relíquia concede de vida e termos seus súbditos, mas os seus corpos frágeis podem ainda assim morrer, o conhecimento é a única verdadeira constante. Ora bem, o jogo tem um aspecto pixel hard, uma versão top down e deixa-me aqui ver então as mecânicas, provavelmente terá algum tutorial, não faço ideia, eu achei uma, achei piada, manipulo direito para deslizar a plataforma, ah cá está, e encaixamos então aqui e podemos mover as plataformas, há para escrivar, já percebi, dá para encaixar aqui e aqui, interessante que controlamos não só a personagem, como as próprias plataformas onde ela se move e isto obviamente que concede um novo, uma nova dimensão digamos aos combates, entre esquivar-nos, provavelmente fugir dos inimigos, ok, ao mesmo tempo que a exploração fica, ok, temos lá em cima o mini mapa, nem sequer tinha reparado, já vi que aqui é uma constante, aqui não entra, ok, e cá está, temos que resolver puzzles bem de forma do Tetris, espera aí, e vamos aqui, e esta, isto dá para destruir, ah ok, dá para destruir, dá para destruir com esquivar, ataque forte, ataque mais lento, ok, ok, vamos lá, nossa jangada, ué, e malte, isto é um roguelike, portanto não é que eu seja propriamente fã, mas obviamente se os roguelikes estiverem bem feitos, acabo por gostar, ué, é muito interessante, realmente isto, nos vemos, os inimigos são susseguidinhos da plataforma deles, obviamente nós vamos invadir o espaço deles, e eles vêm ter connosco, e temos o reflexo de mexer com o comando, com o manipulo direito de mexer as plataformas, muito interessante, nem sequer temos que andar aqui de um lado para o outro no mapa, e, ok, subiste nível, primeiro para abrir o inventário, ok, então, ok, podemos usar força, vitalidade, estresa, obviamente, vamos fazer uma build de força, danos, ok, temos inventário, podemos apanhar equipamento, temos o mapa, modificadores, ok, o jogo promete, todas as plataformas pelos vistos, ué, estás com dificuldade em defender, ok, acionei aqui qualquer coisa, ok, so far, so good, ela veio para lançar um físico de invisibilidade, ok, estou invisível, será isso, vamos pirar, os inimigos, acho que convém matá-los para ganhar a experiência, não, se calhar, pelo que está a desensinar, é porque serão muitos inimigos, se calhar, as coisas não iam correr muito bem, ok, vamos para cima, não sei se vai haver twists em termos de, das plataformas, se elas se afundam, se elas são temporárias, né, aqui não passas, aqui também, está-lhe condicionado, e aqui, ok, não passas, cá está, resolvem puzzles, que a gente faz isto, Certo, ok, às vezes temos que estar com o mindset, ligado, para as coisas fazerem sentido, ok, há inimigos que claramente me parecem bastante fortes, oi, corpos aqui no chão, mais uma nota, como é que eram as notas, atenção, muitos leais súbditos, ok, arquejo de tesouro, farrapos, colorinho virtuoso, ok, eu, aí temos que apanhar as coisas logo, há para equipar, bem para se aproximar, ok, até aí, agora, apanhei isto, corinho virtuoso, não temos inventário propriamente dito, pelos vistos, tudo é descartável, ou seja, apanhamos uma arma, largamos a anterior, ou um chapéu, e siga, não temos inventário para escolher depois, por isso é que ele está aqui no chão, já percebi, ok, então continuemos, aqui, a partir deste dia, todas as vossas moedas e previsões, têm de ser entregues à minha equipa, e todos receberão o seu parte, isto é apenas para não se esquecerem, de quem mandar aqui, muito bem, obrigado, pelo aviso, banda sonora também está, muito boa, misteriosa, QB, então, temos aqui um mapa, a desenhar-se, provavelmente, ele vai deixar de ser linear, para ser algo mais aberto, ué, o que é isto? Um inimigozinho, vai, ficas aí, opa, isto é boss, vamos devagarinho, que a gente consegue, opa, estou invisível, o que é que vais fazer? Oh, boa, fica aí, não sei como é que se cura, já chegávamos a descobrir a seguir, que é, não, é para cima, ok, estás no último nível, nem sei se temos barra de stamina, bem, o jogo está, super, super giro, a jogabilidade está muito boa, obviamente, nestes jogos, é o que mais conta, falta um golpe, anda cá, espada do rei falso, eu vou equipar, danos 27, temos várias espadas, danos 6, aquela espada grande, espada de artesão, espada dos culpados, espada do rei falso, é isto? rei falso, modificador rei falso, se não tem os depuradores, está de ir lá pela aldeia, ok, espada dos culpados, qual é a espada do rei falso, tenho, tenho, ok, tenho uma habilidade, diferente, deixei de ficar invisível, ok, cada arma, tem aquela, da espada dos culpados, que era a que tínhamos, tem visibilidade, e neste momento, espada do rei falso, tem um feitiço, que é o recuo, muito bem, muito bem, cheira ao trono do rei, quero experimentar, esta espada, no outro inimigo, mas parece-me, que a personagem, ficou assim, um bocadinho mais lenta, com esta arma, não sei se dá para mudar, se não dá, tenho uma chave, ali supostamente, então vamos nós, explorar, já vi que há um potencial, para pintar o mapa todo, com isto, ok, mostra o nosso caminhozinho, que fazemos, lá em cima temos um mini mapa, que nos mostra então, ok, será por aqui então, está ali qualquer coisa, à direita, a pescar, não sei se podemos avançar, se não, bom, zonas novas, não podemos ir aqui, temos que ir pela escada, é isso, faz sentido, ok, tu, és bom, mau, dá para falar contigo, alô, falar, azar amigo, parece que o elevador, não vai voltar a descer, certo, vais ficar aqui, encalado para sempre, isso dizes tu, ok, também dá para andar, com a escada, não dá, não dá, não dá, não dá, o que é que isso quer dizer, isso aqui foi de onde viemos, como assim, temos que ir ali, para sempre, não pode ser, não pode ser, acho que aqui, para a direita, dá, supostamente, não, ok, me dei de arma, ok, temos duas armas, assim aqui, e esta já me dá invisibilidade, e agora, agora, eu suponho que possas tentar a sorte a descer, a última pessoa a passar por aqui, conseguiu sem problemas, what, porque não vais, eu reajo, falando com ele, várias vezes, ele mandou-me lá para baixo, oh meu Deus, e então, esta é uma senhora, para nos, acordar, falar, és forte, não és, sou pois, abraço à morte, e juntos ajudaremos o mundo, eis, vários mundos, matou-nos, ok, faz sentido, conjunto de movimentos, feitiços, habilidades das armas, que jogo interessante, sinceramente, muito giro, santuário, ok, então, será que é, não está especial, só porque, ifis te escolheu, já tive vários no pontos, antes de ti, dizeram-se o ser, tudo bem, tem que ser brutal, mas mesmo assim, me rei dói, ok, mais duro, ok, esta espada, faz festas às galinhas, como é que se faz festas, acariciar, ok, e tu ifis, muito bem, vamos embora, explorar aqui, mais um bocadinho, oi, olha o sopro, não estás com muito bom aspecto, para quem é que acaba de morrer, mano, acabaste de me matar, mataste-me, parece que ela tratou de ti, deixou-te tringues, faz parte, assim, porque se vais lá, que te divertas, ok, isto lá está, é o, investir em possões, não tenho, é os elementos do roguelike, pôs-vistos a justificar, porque é que a gente vai morrer, voltar, morrer, voltar, etc, faz parte, deste tipo de jogos, eu acho que esta mecânica das plataformas, é super deliciosa, foi isso que me chamou a atenção, desde o início, e pronto, provavelmente temos aqui, o combatezinho, aí, esse aqui teve, hipótese, equipar, o que é que temos, espada de viajante, um, dano, isto não tem dano nenhum, se bem que, a minha lança também, não tem muito dano, mas, ok, o problema desta espada, é a lenta a atacar, mas a manda uma sapatada, e basicamente, mata os inimigos, ok, lá está, aterram logo, aqui e tal, este elemento, este elemento das plataformas, é realmente, muito diferenciador, pois, temos um problema, é que, eu estou com a energia quase a acabar, e não tenho mais energia, e, acho que, o meu game over, está perto, e, lá está, sendo um jogo, sendo um jogo, roguelike, vou perder a minha espada, com certeza, não é? Portanto, o jogo quer que eu morra brevemente, isto é um recuo, não sei o que isto faz, ok, subido de nível, não me dá as energia, isto são cadáveres, não, não são, ok, esta espada é muito boa, é pena, não apanhar energia, basicamente, tem que ser o atacar, ele, dá muito dano, o problema é esse, é projéteis, ok, morri, o que é que acontece, qual é a penalização, digamos assim, vamos começar onde, ah, depois começamos no santuário, e ficamos, claro, claro, voltamos às armas iniciais, que treta, o mapa volta toda, tchau, sopo, o mapa fica toda outra vez, não sei se é gerado, aleatoriamente, os cenários, provavelmente, são, não devem ser iguais uns com os outros, temos aqui o anel da força, efeito passivo acrescenta um ponto à força, ok, ok, fixe, oi, estes largam o veneno, pois, as plataformas também servem para a gente fugir, destes perigos, ok, vamos lá, aqui, o labirinto, vamos gerindo os inimigos, puxando um, ok, isto também é uma forma muito interessante, que eu não tinha pensado ao bocado, puxamos a plataforma, e vamos, gerindo, digamos assim, a quantidade de inimigos, que trazemos para a plataforma, aqui para a nossa jangada, mais um elemento estratégico, muito interessante, ok, entra, um, cada vez, só que depois temos a tendência de mexer o manipulo, entra, obrigado, pela, por escolher o nosso serviço de taxis, oi, 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 boa, se chegares largo, para abrir, machado e fantaria, ok, este faz um bom dano, só tem que escolher, qual é que, equip, pode ser na, pode ser aqui na lança, ok, é rápido, portanto, só podemos ter então, duas, duas armas equipadas, aí simultâneo, há aqui um muito descartar, ah, tendência de ficar com o dedo, oi, que é salto, boa, veneno, veneno, a gente deixa o veneno ali no ar, e, vamos à boleia, para o outro lado, tu passas, tu passas, ok, que jogabilidade incrível, para ver essa barrazinha, da energia dos inimigos, também, então, o que é que temos aqui, nada, vamos continuar a nossa viagem, não jogado, temos quatro poções, ok, nem tinha reparado, ao bocado, não tínhamos tantas poções, era mesmo suposto, espada de viajante, 5 pontos, ah, expansão de força, postura, recuo, ok, não me parece muito interessante, portanto, vamos chegar, vamos chegar na mesma, onde é que lá vocês iam, vai, um de cada vez, boa, muito veneno, vai voltar assim, assim dá, que é que é lá em cima, isso é bom, um bocadinho, vai, vai, bem forte, temos aqui só, ok, o anel de vitalidade, temos 3 slots para anais ok e pronto malta acho que vou jogar por aqui dá para ter uma perspectiva do que é este loot river o jogo está gratuito no game pass obviamente gratuito salvo seja para quem tem o serviço ativo do game pass o jogo é super interessante é um roguelite ok eu não gosto de perder progresso morrendo voltando ao início é chato quero ver qual é que é o twist acho que vou continuar a jogar este jogo mais um tempo digam nos comentários o que é que vocês acharam deixem um like para apoiar este vídeo e vemos no próximo um grande abraço